Muito, muito, muito feliz, feliz. Você vai ser? Tudo bem, meus amores? Linda Maria Cartazetaro, agora, gravando aqui para vocês. Aqui no Quai, nas redes sociais, vídeo novo, todos os dias, tá? O meu atendimento é no WhatsApp, de domingo a domingo, feriado também, das 10h30 até a meia-noite. E só com a sua energia, o pagamento, no Pix ou no depósito, tá bom? Perguntas, leituras, trabalho, entre contato, tá bom? Muito feliz. Sim ou não? Olha, tem alguém que vai atrapalhar aqui a sua felicidade. Mais uma? Ai, meus amores, olha, vai ter uma pessoa aqui que quer...